No início da noite de quarta-feira, dia 31 de janeiro, o 13º Campeonato de Integração de Bairros de Futebol 7 Society teve o seu congresso técnico realizado no Parque de Eventos. Estiveram presentes representantes das agremiações que irão participar dos confrontos, além da diretoria da FUNPEL que comandou os trabalhos. Na oportunidade, foram sorteadas as chaves da competição e definida a forma de disputa. Para Sidney Zivert, representante do atual Campeão Nacional, o encontro aconteceu da melhor maneira possível. A reunião bem encaminhada, bem objetiva, rápida, assim que tem que ser, e os detalhes foram acertados todos, foi rapidão, como você mesmo viu. É muito importante isso, porque no decorrer do campeonato, tendo esses pequenos detalhes, sempre complica ficar, chega a ter sábado sem jogos, até mesmo, a relação do tempo, temos que decidir logo. Então, achei muito prático e objetivo a reunião de hoje. Para a primeira fase, os 25 times foram divididos em quatro chaves. A chave A terá Concórdia, América, Futuro, Caramuru, Los Hermanos, Amigos do Pinguim e Grêmio. Na chave B ficaram Democrata, Aldax, Vale do Celque Pequeno, Miller, Caxias e Jerusalém. Pela chave C, jogarão Nacional, Buregas, Sergipe, Cruzeiro, Formigueiro B e Juventus. E a chave D será composta por Formigueiro, Real, Olímpico, Progresso, Paraná e Vila. O presidente da Fumpel, Arlindo Ewald, fala da expectativa do início da competição, marcada para o dia 17 de fevereiro. Eu acho que o campeonato de bairros está consolidado, hoje é um dos melhores, se não é o melhor campeonato de Pomerode e também da região. São as equipes de Pomerode, o pessoal que participa com muito prazer e é um campeonato que traz a família acima de tudo. Fizemos o sorteio da Chaves hoje, a partir de amanhã o nosso departamento, comandado pelo Rildo, vai fazer a tabela toda. E aí vamos começar o campeonato da melhor maneira possível. Além de tudo, né, somos dirigentes, mas de forma voluntária, vem aqui, se põe à disposição, a gente sempre tem que dar o reconhecimento pra eles, que acima de tudo, né, tiram o seu tempo, se dedicam, hoje mais uma vez vieram aí da melhor maneira possível, uma maneira tranquila, todo mundo chega num consenso, coloca as dificuldades que tem, as dúvidas que surgem, pra que sim, se defina tudo e se comece o campeonato então da melhor maneira possível. Além disso, o presidente enfatizou a satisfação de poder estar à frente, mais uma vez, desta competição, que envolve grande parte da população pomerodense. A gente gosta de esporte, a gente vive o esporte, então, fazendo mais uma vez parte dessa família aí, da fundação de Pomerode, né, da Fumpel, me deixa muito gratificado, né, como eu falei antes, quem vive no esporte, a gente tem esse, dentro de si, essa veia esportiva, então, eu fico muito feliz, né, agora começando a participar das reuniões, então, estou muito satisfeito, muito feliz pelo que está acontecendo, pelos encaminhamentos que estão sendo feitos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí